Um passarinho! O cara entra no carro e fica acelerando. Sim, o cara é de medo. Não sei onde é o que é o cara. O cara caiu ali na frente, tem um P5. Os caras caem e acham 12 P40. Eu caio e acho o que? Um pouquinho mais para frente, o que eu acho? Um pouquinho mais para frente, mas uma pequena. Então me dá espaço, cara. Eu falando que estou de MP5. Eu estou de carro. Cadê? Tem um cara na casão ali. Opa! Carro! Ah, Ratio, você não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Saiu! Eu não sei jogar de cara. Não conte comigo essa partida. Ah, então se leva. Acabou de subir, homem. Decapa! Nossa, meu! Eu não estou de cima. Não adianta, o espasio não foca, né? O espasio não foca. O espasio não foca. Você tem kit? Eu estou. O espasio não foca, vei. E tem um cara aqui para frente. Eu acho que é esse do que a gente matou. O que é? Espera, eu! Deve ser o do dele. Ah não, ele morreu direto, né? Aqui, ó. Está na outra porta. Meu Deus! Me ajuda! Cai? Ah, ele vem pra cá. Eu estou te aconselhando. Toma, velho. O cara não cai. O cara não cai, velho. Meu Deus. Ai, pelo amor de Deus, o cara não cai, velho. Os dois estão encaminhados. Para o lugar, mano. Saco. Está só perto? Está só perto. Ele está de P40, não tem o que fazer. O cara... O cara... O cara é P40 e me ruxou da W. Esse cara... Não, logo, eu não quero o cara. Está com essa arma, lixo. Aham. O cara não tem mais bala. Onde está o nome? O cara não tem mais bala. Ah, aqui, pra aqui. Aqui, achei, 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 achei. Cadê a P40? O cara pegou. E agora eu estou sem bala. O cara pôr uma janta. Eu tinha e pôr. Eu estou sem bala. Eu não tinha. Não, estou sem bala. Ele vai tirar no meu carro Eu não tô nem aí Porque eu vou entrar aqui, ó Eu vou ir aqui, ó Safe O cara explodiu meu carro Papa Como, véi? Ah, mano, esses caras É muito sortudo, meu Se eu fosse mais Morrer três, dava tempo de morrer três Vez Fazer dez buiá Que a gente Tinha morrido Imagina, eu dei capa Qual que é a deficiência desse meu personagem Que não pula uma cerca de três centímetros Será? Eu vou pegar as coisas Minha tela virou do nada Ele saiu, foi impressão minha Impressão minha Ah, dá a volta Mas dá a volta Olha aqui, ele vai me matar Prepara o cajão na mão Ela vai estar vindo Eu vou me fuder Veja o que Deus quiser Mano, eu tô nem fudendo que eu vou ganhar essa partida Eu tô com cinco balas de peixe Não, não tem eu ganhar Eu não pente Eu não pente Não tem eu ganhar essa aqui Nem aquilo Eu tô sem claro Eu vou dar uma pistolada na cara dele Eu vou pegar a pistolada na cara dele Ah, bosta Os caras ainda conseguem matar Sim, velho Não tem, mano Os caras é E aí